E aí Bebe Que a sua presença me deu onda Nossa pelo amor de Deus de bala Mano que safado de bala mano Na moral mano E aí Engatou a primeira a segunda vamos que vamos Felipe Coutinho Cruzamento foi bom mas a defesa afastou o perigo Bola enfiada com açúcar Que bolaça de bala Menino Jesus é agora Isso é que é jogar pra frente eles ampliaram a vantagem nos acréscimos Isso sim é respeitar o adversário O jogo tá mais do que decidido e eles continuam atacando Thiago é assim que tem que ser sempre Pogba 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 Marcador novo na estreia vai dar confiança demais pra ele Já tirou o peso das costas Isso sim é jogar a última pá de cal Nenhuma misericórdia contra o adversário Esse gol nos acréscimos é sinal de Tem que jogar o modo carreira ainda Hummm Ué Que que foi isso? Boa Nossa senhora mano Hã? Tem que tá ganhando 3 a 1 Agora olha aí, olha aí, olha aí de novo aí Olha aí de novo É O bagulho tá 4 a 1 já Cê é louco mano Mas que gol estranho ali Esse cara deu carrinho Puta merda Que porra foi essa Matuiguinho? Puta merda mano, na moral Boa Boa tabelinha Se ninguém chegar meu amigo Você já sabe, ele vai avançando Outro passe certo Tá com a velha boa Vixe, agora eu vou brincar com o cara Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, nossa Caia ligeiro do Pogba Agora vem cá Pogba Puta merda Caraca que tá agora Ha ha Ai carai Pogba 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 졌agem numérica Beleza de gol Caio Sempre quem tem mais gente Ai campo consegue mais espaço pra jogar Valeu muito Custa só